É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir. Deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários. Assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Boa noite meus anjos. Se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo. A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir é o melhor momento para o plantio. Então devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento, me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa. Tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração. E através dessa oração, renuncio o que não Te agrada. E repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes. E assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa, para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo. E o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino, expulsando todo o mal que esteja à espreita, buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração, peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. São e salvo, como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, com João Batista, na arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré, eu me entrego. Com as três palavras do credo de Deus, me fecho. Deus na frente, Deus na guia. Que Deus seja a minha companhia. O Divino Espírito Santo, ilumina os meus caminhos, me livrando de todo o mal e inimigos, que possam se opor no meu caminho. que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças, dormir tranquilamente, ser abençoado, ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou o Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida, nesse vale de lágrimas, possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e unção. E repita comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o Espírito de todos os justos, concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos, com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Bento, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvir-nos. Cristo, ouvir-nos. Cristo, atendemos. Cristo, atendemos. Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, Único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Popilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós. Sol que respondesse na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendendo, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. refugiamos-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda teus santos anjos para a minha casa, para a minha família. Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados. Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre. Senhor, que eu possa sentir em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando. Amém. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Rafael, traz-nos a cura de Deus. São Gabriel, mensageiro de Deus, traz-nos a boa nova. Virgem Maria, Mãe dos Anjos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos, para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos, então, nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. sinta que essa luz, sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não Te agrada e repito que eu, eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei, salvo entrei, salvo sairei. São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. com as três palavras do credo de Deus me fecho. Deus na frente, Deus na guia. Que Deus seja minha companhia, o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos, me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças, dormir tranquilamente, ser abençoado, ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida, nesse vale de lágrimas, possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e um são. E repita comigo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Bento, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, ouvir-nos, Cristo, ouvir-nos, Cristo, atender-nos, Cristo, atender-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, Glória dos Patriarcas, rogai por nós, Popilador da Santa Regra, rogai por nós, retrato de todas as virtudes, rogai por nós, Exemplo de perfeição, rogai por nós, Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós, Sol que respondece na Igreja de Cristo, rogai por nós, Estrela, Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós, Inspirador de todos os santos, rogai por nós, Serafim de fogo, rogai por nós, Querubim transformado, rogai por nós, Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós, Dominador dos demônios, rogai por nós, Modelo dos Cenobitas, rogai por nós, Destruidor dos ídolos, rogai por nós, Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós, Consolador das almas, rogai por nós, Ajuda nas tribulações, rogai por nós, Santo Pai abençoado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendem o Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor, refugiamos-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado, e no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna, ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda teus santos anjos para minha casa, para minha família, manda teus santos anjos amansar o coração dos irados, manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades, manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre. Senhor, que eu possa sentir em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando. Amém. São Bento rogai por nós, São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate, São Rafael traz-nos a cura de Deus, São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova, Virgem Maria, Mãe dos anjos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje eu te ouvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir é o melhor momento para o plantio, então devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia, então aceite profundamente esse momento, respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos, por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo que não vem de Ti, Senhor, todo mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo Poderoso, aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponso Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso de onde advira julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna amém oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao criador amém oração das sete forças do credo salvo 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 estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso senhor jesus cristo no rio jordão com joão batista na arca de noé eu entro com a chave de são pedro eu me tranco a jesus de nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de deus me fecho deus na frente deus na guia que deus seja minha companhia o divino espírito santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo feche meu corpo para tudo aquilo que é mal jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por ti e pelo poder da espada de são miguel arcanjo que expulsou satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de são bento ó glorioso patriarca são bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir nos Cristo ouvir nos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos confessores da fé rogai por nós Consolador das almas rogai por nós Ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor refugiamos nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai Amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para minha casa para minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé Eu entro com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás Peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre Oro e peço também a intercessão de São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador rogai por nós Destruidor dos Ídolos rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendemos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor refugiamos-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde advira julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo feche meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz a cruz a cruz a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos confessores da fé rogai por nós Consolador das almas rogai por nós Ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para minha casa para minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai todo poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel o arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido o Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria e rogai por nós glória dos patriarcas rogai por nós populador da santa regra rogai por nós retrato de todas as virtudes rogai por nós exemplo de perfeição rogai por nós pérola da santíssima trindade rogai por nós sol que respondesse autor de coisas maravilhosas rogai por nós dominador dos demônios rogai por nós modelo dos cenobitas rogai por nós destruidor dos ídolos rogai por nós dignidade dos confessores da fé rogai por nós consolador das almas rogai por nós ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor refugiamos-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos manda-te os santos anjos para a minha casa para a minha família manda-te os santos anjos amansar o coração dos irados manda-te os santos anjos para abrir as portas das oportunidades manda-te os santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponso Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel o arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondece na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos confessores da fé rogai por nós Consolador das almas rogai por nós Ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Refugiamos nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal 3 Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém oro oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo feche meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz a cruz a cruz a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os Santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos confessores da fé rogai por nós Consolador das almas rogai por nós Ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tem de piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tem de piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda Teus santos anjos para minha casa para minha família Manda Teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda Teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda Teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel o arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia não seja o dragão retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondece na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os Santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim Transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos Demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos Ídolos rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendem o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para minha casa para minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo o que não vem de Ti Senhor todo o mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel o arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondece na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos confessores da fé rogai por nós Consolador das almas rogai por nós Ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendem o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor refugiamos nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos manda teus santos anjos para minha casa para minha família manda teus santos anjos amansar o coração dos irados manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo o que não vem de Ti Senhor todo o mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé Eu entro com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás Peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre Oro e peço também a intercessão de São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados Fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade Afastem-se todas as desesperações graças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz a cruz sagrada se você tiver nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim Transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos Demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos Ídolos rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendemos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor refugiamos-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento anjos anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo o que não vem de Ti Senhor todo o mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor, tende piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvir-nos. Cristo, ouvir-nos. Cristo, atender-nos. Cristo, atender-nos. Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, Único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Popilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós. Sol que respondece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela, estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os Santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Rogai por nós. Dependendo, Senhor, poder de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado. Não desprezeis, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. ajudai-nos, ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e, no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda, Senhor, que eu possa sentir, Senhor, que eu possa sentir, em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina, sempre me orientando. Amém. Virgem Maria, Mãe dos anjos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos, para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje, eu te convido a orar comigo, uma oração fortíssima, de combate espiritual, para afastar da sua vida, energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil, que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos, então, nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado. E imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então, aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento, me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso, eu expulso da minha vida toda energia negativa. Tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração. E através dessa oração, renuncio o que não Te agrada. E repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Aquele que criou o céu e a terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo. Que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes. E assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo. E o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino, expulsando todo o mal que esteja à espreita, buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. São e salvo, como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. Com as três palavras do credo de Deus, me fecho. Deus na frente. Deus na frente. Deus na guia. Que Deus seja minha companhia. O Divino Espírito Santo. Ilumina os meus caminhos. Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti. E que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças. Dormir tranquilamente. Ser abençoado, ser abençoada por Ti. E pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo. Que expulsou Satanás. Peço a ele. A todos os seus anjos celestes. E aos seus santos. Que estejam comigo. Cuidando de mim. Me protegendo. Hoje e sempre. Oro. E peço também. A intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento. Que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós. Recorrendo a vossa poderosa intercessão. Obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se. Todas as desgraças. Tanto corporais como espirituais. Especialmente o pecado. Alcançai do Senhor. A graça que vos suplicamos. Obtendo-nos finalmente. Que ao terminar nossa vida. Nesse vale de lágrimas. Possamos viver. Louvando a Deus. Se você tiver. A medalha milagrosa de São Bento. Segure ela agora com. Poder. Autoridade. E unção. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. Os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. Os teus venenos. Bede. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. Os teus venenos. Ó Deus. Vós que vos dignastes vãs. lhes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Espírito de todos os justos. Concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Ladainha de São Bento, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, ouvir-nos, Cristo, ouvir-nos, Cristo, atender-nos, Cristo, atender-nos, Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, glória dos patriarcas, rogai por nós, populador da Santa Regra, rogai por nós, retrato de todas as virtudes, rogai por nós, exemplo de perfeição, rogai por nós, pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós, sol que respondesse na igreja de Cristo, rogai por nós, estrela, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós, inspirador de todos os santos, rogai por nós, serafim de fogo, rogai por nós, querubim transformado, rogai por nós, autor de coisas maravilhosas, rogai por nós, dominador dos demônios, rogai por nós, modelo dos cenobitas, rogai por nós, destruidor dos ídolos, rogai por nós, dignidade dos confessores da fé, rogai por nós, consolador das almas, rogai por nós, ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e, no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda-teus santos anjos para a minha casa, para a minha família. Manda-teus santos anjos amansar o coração dos irados. Manda-teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda-teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre. Senhor, que eu possa sentir, em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando. Amém. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Rafael, traz-nos a cura de Deus. São Gabriel, mensageiro de Deus, traz-nos a boa dova. Virgem Maria, Mãe dos Anjos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos, para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje eu te convido a orar comigo, uma oração fortíssima de combate espiritual, para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil, que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos, então, nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento, me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos, por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu os céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja à espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Popilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós Sol que respondece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela, estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendem-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamo-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda-te os santos anjos Para a minha casa Para a minha família Manda-te os santos anjos Amansar o coração dos irados Manda-te os santos anjos Para abrir as portas das oportunidades Manda-te os santos anjos Para rodear minha vida nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção dos seres da luz E a bondade divina Sempre me orientando Amém São Bento Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Rafael Traz-nos a cura de Deus São Gabriel Mensageiro de Deus Traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus anjos Se você está aqui agora É porque sua alma também busca A ascensão espiritual Então Junte-se a nós No canal Três Arcanjos Para encontrar Conteúdo inspirador E se conectar Com os seres da luz Hoje eu te envolvido A orar comigo Uma oração fortíssima De combate espiritual Para afastar da sua vida Energias negativas Espíritos impuros Sentimentos de angústia E mal-estar Fracasso Desânimo Aliviar as dores Do seu corpo E te ajudar a relaxar Dormir bem E atrair muitas coisas boas Para o seu dia de amanhã A nossa mente É como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo Que plantamos Antes de dormir É o melhor momento Para o plantio Então Devemos escolher sempre Boas sementes Nos aproximando Da força de Deus E dos seres da luz Vamos juntos então Nos colocar Na posição orante E conectar-se Com o poder divino Agora Deixe seu corpo Bem relaxado E imagine Que ele está sendo tomado Por uma luz dourada A luz dourada De Cristo E pelas luzes Dos santos anjos Sinta que essa luz Todo esse brilho Ilumina você Te rodeia Então aceite Profundamente Esse momento Respire fundo E se solte Para orar em profundidade E unção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento Me coloco Diante da sua Divina presença E creio No seu poder Superior E na vida Eterna Peço A sua proteção E a proteção Dos seus anjos Dos seus santos Para combater O inimigo Que me ronda De várias formas O Senhor O Senhor sabe Quais são Esses inimigos Por isso Eu expulso Da minha vida Toda energia Negativa Tudo Que não vem De Ti Senhor Todo mal Que espreita Os meus pensamentos O meu coração E através Dessa oração Renuncio O que não Te agrada E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo poderoso Aquele que criou O céu E a terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Ele nasceu Da Virgem Maria E padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Mas ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Creio Na Santa Igreja Na comunhão Dos santos Na remissão De todos Os pecados E também Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oro agora A oração Das sete forças Do credo Que é um pedido De Deus Para que se coloque Diante Das milícias Celestes E assim Nos trazer Companhia Proteção E força De todo Mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar O nosso corpo Contra As maldades Do mundo E o nosso Espírito Contra As maldades Do maligno Essa oração Vem Como um poder Divino Expulsando Todo o mal Que esteja Espreita Buscando Uma brecha Para entrar Na minha vida Nessa oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das sete forças Do credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca De Noé Eu entro Com a chave De São Pedro Eu me tranco A Jesus De Nazaré Eu me entrego Com as três Palavras Do credo De Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus Seja minha Companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Ilumina Os meus Caminhos Me livrando De todo Mal E inimigos Que possam Se opor No meu Caminho Que as sete Forças Do credo Feche Meu corpo Para tudo Aquilo Que é Mal Jesus É a minha Trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo Da minha Vida Tudo aquilo Que me afasta De Ti E que tem Me tirado A paz Quero Renovar As minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser Abençoado Ser Abençoada Por Ti E pelo Poder Da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço A ele A todos Os seus Anjos Celestes E aos seus Santos Que estejam Comigo Cuidando De mim Me protegendo Hoje E sempre Oro E peço Também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos Mostraste Sempre Compassivo Com os Necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em todas As nossas Aflições Que nas Famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas As desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente O pecado Alcançai Alcançai do Senhor A graça Que vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao Terminar Nossa Vida Nesse Vale De lágrimas Possamos Viver Louvando A Deus Se você Tiver A medalha Milagrosa De São Bento Segure Ela Agora Com Poder Autoridade E Unção E Repita Comigo A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofere Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofere Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofere Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre O Bem Aventurado Confessor O Espírito De Todos Os Justos Concedem A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio E Com A Intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha De São Bento Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Celo Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por Nós Sol Que Respondece Na Igreja de Cristo Rogai Por Nós Estrela Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Serafim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendem Senhor Poder De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De Vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na Luta Contra O Inimigo Malfado E No Nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A Vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que Eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em 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 Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E a Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendem-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Noite Meus Anjos Se Você Está Aqui Agora É Porque Sua Alma Também Busca A Ascensão Espiritual Então Junte-se A Nós No Canal Três Arcanjos Para Encontrar Conteúdo Inspirador E Se Conectar Com Os Seres Da Luz Hoje Eu Te Comigo Uma Oração Fortíssima De Combate Espiritual Para Afastar Da Sua Vida Energias Negativas Espíritos Impuros Sentimentos De Angústia E Mal Estar Fracasso Desânimo Aliviar As Dores Do Seu Corpo E Te Ajudar A Relaxar Dormir Bem E Atrair Muitas Coisas Boas Para O Seu Dia De Amanhã A Nossa Mente É Como Um Terreno Fértil Que Aceita Tudo Aquilo Que Plantamos Antes De Dormir É O Melhor Momento Para O Plantio Então Devemos Escolher Sempre Boas Sementes Nos Aproximando Da Força De Deus E Dos Seres Da Luz Vamos Juntos Então Nos Colocar Na Posição Orante E Conectar Se Com O Poder Divino Agora Deixe Seu Corpo Bem Relaxado E Imagine Que Ele Está Sendo Tomado Por Uma Luz Dourada A Luz Dourada De Cristo E Pelas Luzes Dos Santos Anjos Sinta Que Essa Luz Todo Esse Brilho Ilumina Você Te Rodeia Então Aceite Profundamente Esse Momento Respire Fundo E Se Solte Para Orar Em Profundidade E Unção Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Oremos Juntos Senhor Nesse Momento Me Coloco Diante Da Sua Divina Presença E Creio No Seu Poder Superior E Na Vida Eterna Peço A Sua Proteção E A Proteção Dos Seus Anjos Dos Seus Santos Para Combater O Inimigo Que Me Ronda De Várias Formas O Senhor Sabe Quais São Esses Inimigos Por Isso Eu Expulso Da Minha Vida Toda Energia Negativa Tudo Que Não Vem De Ti Senhor Todo Mal Que Espreita Os Meus Pensamentos O Meu Coração E Através Dessa Oração Renuncio Crio O Que Não Te Agrada E Repito Que Eu Eu Crio Em Deus Pai Todo Poderoso Aquele Que Criou O Céu E A Terra Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Ele Nasceu Da Virgem Maria E Padeceu Sob Pons Pilatos Foi Crucificado Foi Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Mas Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Os Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há de Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Eu Crio No Espírito Santo Crio Na Santa Igreja Na Comunhão Dos Santos Na Remissão De Todos Os Pecados E Também Na Ressurreição Da Carne E Na Vida Eterna Amém Oro Agora A Oração Das Sete Forças Do Credo Que É Um Pedido De Deus Para Que Se Coloque Diante Das Milícias Celestes E Assim Nos Trazer Companhia Proteção E Força De Todo Mal Nessa Oração Muito Poderosa Para Fechar O Nosso Corpo Contra As Maldades Do Mundo E O Nosso Espírito Contra As Maldades Do Maligno Essa Oração Vem Como Um Poder Divino Expulsando Todo Mal Que Esteja Espreita Buscando Uma Brecha Para Entrar Na Minha Vida Nessa Oração Peço Refúgio O Criador Amém Oração Das Sete Forças Do Credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E Salvo Como Entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca De Noé Eu Entro Com A Chave De São Pedro Eu Me Tranco A Jesus De Nazaré Eu Me Entrego Com As Três Palavras Do Credo De Deus Me Fecho Deus Na Frente Deus Na Guia Que Deus Seja Minha Companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os Meus Caminhos Me Livrando De Todo Mal E Inimigos Que Possam Se Opor No Meu Caminho Que As Sete Forças Do Credo Feche Meu Corpo Para Tudo Aquilo Que É Mal Jesus É A Minha Trindade Para Sempre Amém Nesse Momento Senhor Eu Exorcizo Da Minha Vida Tudo Aquilo Que Me Afasta De Ti E Que Tem Me Tirado A Paz Quero Renovar As Minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser Abençoado Ser Abençoada Por Ti E Pelo Poder Da Espada De São Miguel Arcanjo Que Expulsou Satanás Peço A Ele A Todos Os Seus Anjos Celestes E A Seus Santos Que Estejam Comigo Cuidando De Mim Me Protegendo Hoje E Sempre Oro E Peço Também A Intercessão De São Bento Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente O Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo Nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vida Nesse Vale De Lágrimas Possamos Viver Louvando A Deus Se Você Tiver A Medalha Milagrosa De São Bento Segure Ela Agora Com Poder Autoridade E Unção E Repita Comigo A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Velenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre O Bem Aventurado Confessor O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vos Auxílio E Com A Intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha De São Bento Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por Nós Sol Sol Respondece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Será Fim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendem O Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De Vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na Luta Contra O Inimigo Malvado E No Nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A Vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que Eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Noite Meus Anjos Se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual Então Junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz Hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia. A nossa mente é como um terreno fértil, que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio, então devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora, deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Deus, sinta que essa luz, sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia, então aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, Senhor, Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo o que não vem de Ti, Senhor, todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não Te agrada e repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Aquele que criou o céu e a terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Crio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa, para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino, expulsando todo o mal que esteja à espreita, buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração, peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. São e salvo, como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista, na arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. Com as três palavras do credo de Deus, me fecho. Deus na frente, Deus na guia. Que Deus seja minha companhia, o Divino Espírito Santo. Ilumina os meus caminhos, me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Senhor, que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças, dormir tranquilamente, ser abençoado, ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo, que expulsou o Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vida, nesse vale de lágrimas, possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e unção. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe, tu mesmo, os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe, tu mesmo, os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe, tu mesmo, os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Espírito de todos os justos, concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos, com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Bento Senhor, tende piedade de nós Cristo, piedade, Cristo, piedade Senhor, tende piedade de nós Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, ouvir-nos Cristo, ouvir-nos Cristo, atendê-nos Cristo, atendê-nos Deus, Pai do Céu tem de piedade de nós Filho, Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas Rogai por nós Popilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade Rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo Rogai por nós Estrela Estrela Que brilha na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Querubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos Cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendem-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamo-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele Que do céu Defende todos os seus filhos Manda-te os santos anjos Para a minha casa Para a minha família Manda-te os santos anjos Amansar o coração dos irados Manda-te os santos anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda-te os santos anjos Para rodear minha vida Nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção Dos seres da luz E a bondade divina Sempre me orientando Amém São Bento Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Rafael Traz-nos a cura de Deus São Gabriel Mensageiro de Deus Traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus anjos Se você está aqui agora É porque sua alma Também busca A ascensão Espiritual Então Junte-se a nós No canal Três Arcanjos Para encontrar Conteúdo inspirador E se conectar com os seres Da luz Hoje eu te convido a orar comigo Uma oração fortíssima De combate espiritual Para afastar da sua vida Energias negativas Espíritos impuros Sentimentos de angústia Sentimentos de angústia e mal-estar Fracasso Desânimo Aliviar as dores do seu corpo E te ajudar a relaxar Dormir bem E atrair muitas coisas boas Para o seu dia de amanhã A nossa mente É como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo que plantamos Antes de dormir É o melhor momento para o plantio Então Devemos escolher sempre boas sementes Nos aproximando da força de Deus E dos seres da luz Vamos juntos então Nos colocar na posição orante E conectar-se com o poder divino agora Deixe seu corpo Bem relaxado E imagine que ele está sendo tomado Por uma luz dourada A luz dourada de Cristo E pelas luzes Dos santos anjos Sinta que essa luz Todo esse brilho Ilumina você Te rodeia Então aceite profundamente Esse momento Respire fundo E se solte Para orar em profundidade E unção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento Me coloco diante Da sua divina presença E creio no seu poder superior E na vida eterna Peço A sua proteção E a proteção Dos seus anjos Dos seus santos Para combater o inimigo Que me ronda De várias formas O Senhor sabe Quais são esses inimigos Por isso Eu expulso Da minha vida Toda energia negativa Tudo O que não vem De Ti Senhor Todo mal Que espreita Os meus pensamentos O meu coração E através Dessa oração Renuncio O que não Te agrada E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo poderoso Aquele que criou O céu E a terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Ele nasceu Da Virgem Maria E padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Mas Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Creio Na Santa Igreja Na comunhão Dos santos Na remissão De todos Os pecados Creio Também Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oro agora A oração Das sete forças Do credo Que é um pedido De Deus Para que se coloque Para que se coloque Diante Das milícias Celestes E assim Nos trazer Companhia Proteção E força E força de todo Mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar O nosso corpo Contra As maldades Do mundo E o nosso espírito Contra As maldades Do maligno Essa oração Essa oração Vem Como um poder Divino Expulsando Todo o mal Que esteja Espreita Buscando Uma brecha Para entrar Na minha vida Nessa oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das sete forças Do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na arca De Noé Eu entro Com a chave De São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras Do credo De Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja Minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os meus caminhos Me livrando Me livrando de todo mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças Do credo Feche meu corpo Para tudo aquilo Que é mal Jesus é a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo Da minha vida Tudo aquilo Que me afasta De Ti E que tem Me tirado A paz Quero renovar As minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder Da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos os seus Anjos celestes E aos seus santos Que estejam Comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje E sempre Oro E peço também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em todas As nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente O pecado Alcançai Pai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas Possamos viver Louvando A Deus Se você tiver A medalha milagrosa De São Bento Segure ela agora Com poder Autoridade E unção E repita comigo A cruz A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Velenos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe tu mesmo Os teus Venenos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe tu mesmo Os teus Venenos Ó Deus Vós que vos Dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito De todos os justos Concedei A nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O que temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai do Céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por nós Sol Que respondece Na Igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Estrela Que brilha Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendem O Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida Eterna Ele Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O coração Dos irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As portas Das oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Noite Meus Anjos Se Você Está Aqui Agora É Porque Sua Alma Também Busca A Ascensão Espiritual Então Junte-se A Nós No Canal Três Arcanjos Para Encontrar Conteúdo Inspirador E Se Conectar Com Os Seres Da Luz Hoje Eu Te Convido A Orar Comigo Uma Oração Fortíssima De Combate Espiritual Para Afastar Da Sua Vida Energias Negativas Espíritos Impuros Sentimentos De Angústia E Mal Estar Fracasso Desânimo Aliviar As Dores Do Seu Corpo E Te Ajudar A Relaxar Dormir Bem E Atrair Muitas Coisas Boas Para O Seu Dia De Amanhã A Nossa Mente É Como Um Terreno Fértil Que Aceita Tudo Aquilo Que Plantamos Antes De Dormir É O Melhor Momento Para O Plantio Então Devemos Escolher Sempre Boas Sementes Nos Aproximando Da Força De Deus E Dos Seres Da Luz Vamos Juntos Então Nos Colocar Na Posição Orante E Conectar Se Com O Poder Divino Agora Deixe Seu Corpo Bem Relaxado E Imagine Que Ele Está Sendo Tomado Por Uma Luz Dourada A Luz Dourada De Cristo E Pelas Luzes Dos Santos Anjos Sinta Que Essa Luz Todo Esse Brilho Ilumina Você Te Rodeia Então Aceite Profundamente Esse Momento Respire Fundo E Se Solte Para Orar Em Profundidade E Unção Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Oremos Oremos Juntos Senhor Nesse Momento Me Coloco Diante Da Sua Divina Presença E Creio No Seu Poder Superior E Na Vida Eterna Peço A Sua Proteção E A Proteção Dos Seus Anjos Dos Seus Santos Para Combater O Inimigo Que Me Ronda De Várias Formas O Senhor Sabe Quais São Esses Inimigos Por Isso Eu Expulso Da Minha Vida Toda Energia Negativa Tudo Que Não Vem De Ti Senhor Todo Mal Que Espreita Os Meus Pensamentos O Meu Coração E Através Dessa Oração Renuncio O Que Não Te Agrada E Repito Que Eu Eu Crio Em Deus Pai Todo Poderoso Aquele Que Criou O Céu E A Terra Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Ele Nasceu Da Virgem Maria E Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Foi Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Mas Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Os Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há de Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Eu Crio No Espírito Santo Crio Na Santa Igreja Na Comunhão Dos Santos Na Remissão De Todos Os Pecados Crio Também Na Ressurreição Da Carne E Na Vida Eterna Amém Oro Agora A oração Das Sete Forças Do Credo Que É Um Pedido De Deus Para Que Se Coloque Diante Das Milícias Celestes E Assim Nos Trazer Companhia Proteção E Força De Todo Mal Nessa Oração Muito Poderosa Para Fechar O Nosso Corpo Contra As Maldades Do Mundo E O Nosso Espírito Contra As Maldades Do Maligno Essa Oração Vem Como Um Poder Divino Expulsando Todo Mal Que Esteja Espreita Buscando Uma Brecha Para Entrar Na Minha Vida Nessa Oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das Sete Forças Do Credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E Salvo Como Entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca De Noé Eu Entro Com A Chave De São Pedro Eu Me Tranco A Jesus De Nazaré Eu Me Entrego Com As Três Palavras Do Credo De Deus Me Fecho Deus Na Frente Deus Na Guia Que Deus Seja Minha Companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os Meus Caminhos Me Livrando De Todo Mal E Inimigos Que Possam Se Opor No Meu Caminho Que As Sete Forças Do Credo Feche Meu Corpo Para Tudo Aquilo Que É Mal Jesus É A Minha Trindade Para Sempre Amém Nesse Momento Senhor Eu Exorcizo Da Minha Vida Tudo Aquilo Que Me Afasta De Ti E Que Tem Me Tirado A Paz Quero Renovar As Minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser Abençoado Ser Abençoada Por Ti E Pelo Poder Da Espada De São Miguel Arcanjo Que Expulsou Satanás Peço A Ele A Todos Os Seus Anjos Celestes E A Seus Santos Que Estejam Comigo Cuidando De Mim Me Protegendo Hoje E Sempre Oro E Peço Também A Intercessão De São Bento Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente O Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vida Nesse Vale De Lágrimas Possamos Viver Louvando A Deus Se Você Tiver A Medalha Milagrosa De São Bento Segure Ela Agora Com Poder Autoridade E Unção E Repita Comigo A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre o Bem-aventurado Confessor O Espírito De Todos Os Justos Concedem A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para que Possamos Com Vosso Auxílio E Com Intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha De São Bento Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por Nós Sol Que Respondece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Estrela Que Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Serafim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Rogai Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendem O Senhor Poder De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De Vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O Inimigo Malfado E No Nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A Vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que Eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus Anjos Se você está aqui Agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual Então Junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz Hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu corpo. O dia de amanhã A nossa mente é como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo que plantamos Antes de dormir é o melhor momento para o plantio Então devemos escolher sempre boas sementes Nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora Deixe seu corpo bem relaxado E imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada A luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia Então aceite profundamente esse momento Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento me coloco diante da sua divina presença E creio no seu poder superior E na vida eterna Peço a sua proteção E a proteção dos seus anjos, dos seus santos Para combater o inimigo Que me ronda De várias formas O Senhor sabe quais são esses inimigos Por isso eu expulso da minha vida Toda energia negativa Tudo o que não vem de Ti, Senhor Todo o mal Que espreita os meus pensamentos O meu coração E através dessa oração Renuncio O que não te agrada E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo-Poderoso Aquele que criou o céu e a terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Ele nasceu da Virgem Maria E padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto E sepultado Desceu a mansão dos mortos Mas ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Eu creio no Espírito Santo Creio na Santa Igreja Na comunhão dos santos Na remissão De todos os pecados Crie também Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Oro agora a oração Das sete forças do credo Que é um pedido de Deus Para que se coloque Diante Das milícias celestes E assim nos trazer Companhia Proteção E força de todo o mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar o nosso corpo Contra as maldades do mundo E o nosso espírito Contra as maldades do maligno Essa oração vem Como um poder divino Expulsando todo o mal Que esteja à espreita Buscando uma brecha Para entrar na minha vida Nessa oração Peço refúgio ao Criador Amém Oração Das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca de Noé Eu entro Com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras Do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja Minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças do credo Fechem meu corpo Para tudo aquilo Que é mal Jesus é a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo da minha vida Tudo aquilo que me afasta De Ti E que tem me tirado A paz Quero renovar As minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje e sempre Oro E peço também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílios Em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça que vos suplicamos Obtendo-nos finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale de lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa De São Bento Segure ela agora Com poder Autoridade E unção E repita comigo A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus velenos A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Nunca me aconselhes Coisas vãs Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus velenos Ó Deus Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão De São Bento Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tende piedade de nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende piedade de nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendê-nos Cristo Atendê-nos Deus Pai do Céu Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos Patriarcas Rogai por nós Popilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade Rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo Rogai por nós Estrela Estrela Que brilha na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Inspirador de todos os santos Rogai por nós Dominador dos Demônios Dominador dos Demônios Rogai por nós Rogai por nós Modelo dos Cenobitas Rogai por nós Destruidor dos Ídolos Rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé Rogai por nós Consolador das Almas Rogai por nós Ajuda nas Tribulações Ajuda nas Tribulações Rogai por nós Santo Pai Ajuda nas Tribulações Rogai por nós Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendem o Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Manda-te os santos anjos Para a minha casa Para a minha família Manda-te os santos anjos Amansar o coração dos irados Manda-te os santos anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda-te os santos anjos Manda-te os santos anjos Para rodear minha vida Nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção Dos seres da luz E a bondade divina Sempre me orientando Amém São Bento Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Rafael Traz-nos a cura de Deus São Gabriel Mensageiro de Deus Traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus anjos Se você está aqui agora É porque sua alma Também busca A ascensão espiritual Então Junte-se a nós No canal Três Arcanjos Para encontrar Conteúdo inspirador E se conectar Com os seres Da luz Hoje eu te convido A orar comigo Uma oração fortíssima De combate espiritual Para afastar da sua vida Energias negativas Espíritos impuros Sentimentos de angústia E mal estar Fracasso Desânimo Aliviar as dores Do seu corpo E te ajudar a relaxar Dormir bem E atrair muitas coisas boas Para o seu dia de amanhã A nossa mente É como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo Que plantamos Antes de dormir É o melhor momento Para o plantio Então Devemos escolher sempre Boas sementes Nos aproximando Da força de Deus E dos seres da luz Vamos juntos então Nos colocar Na posição orante E conectar-se Com o poder divino Agora Deixe seu corpo Bem relaxado E imagine Que ele está sendo tomado Por uma luz dourada A luz dourada De Cristo E pelas luzes Dos santos anjos Sinta que essa luz Todo esse brilho Ilumina você Te rodeia Então aceite Profundamente Esse momento Respire fundo E se solte Para orar em profundidade E unção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento Me coloco Diante da sua Divina presença E creio No seu poder Superior E na vida Eterna Peço A sua proteção E a proteção Dos seus anjos Dos seus santos Para combater O inimigo Que me ronda De várias formas O Senhor O Senhor sabe Quais são Esses inimigos Por isso Eu expulso Da minha vida Toda energia Negativa Tudo Que não vem De Ti Senhor Todo mal Que espreita Os meus pensamentos O meu coração E através Dessa oração Renuncio O que não Te agrada E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo poderoso Aquele que criou O céu E a terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Ele nasceu Da Virgem Maria E padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Mas Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Creio Na Santa Igreja Na comunhão Dos santos Na remissão De todos Os pecados E também Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oro agora A oração Das sete forças Do credo Que é um pedido De Deus Para que se coloque Diante Das milícias Celestes E assim Nos trazer Companhia Proteção E força De todo o mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar O nosso corpo Contra As maldades Do mundo E o nosso espírito Contra As maldades Do maligno Essa oração Vem Como um poder Divino Expulsando Todo o mal Que esteja Espreita Buscando Uma brecha Para entrar Na minha vida Nessa oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das sete forças Do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na arca de Noé Eu entro Com a chave De São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras Do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja Minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os meus caminhos Me livrando De todo o mal E inimigos Que possam Se opor No meu caminho Que as sete forças Do credo Feche meu corpo Para tudo aquilo Que é mal Jesus É a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo Da minha vida Tudo aquilo Que me afasta De Ti E que tem Me tirado A paz Quero renovar As minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder Da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos Os seus anjos Celestes E aos seus santos Que estejam Comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje E sempre Oro E peço também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em todas As nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa De São Bento Segure ela agora Com Poder Autoridade E unção E repita A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Velenos A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Velenos A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Velenos Ó Deus Vós Que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito De todos os justos Concedei A nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O que temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tende piedade De nós Filho Redentor Redentor do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por nós Sol Que respondesse Na Igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Estrela Que brilha Na Casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os Santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos Demônios Rogai Por nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai De vossa De vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que Eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Boa Noite Meus Anjos Se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual Então junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz Hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu corpo. Nosso dia de amanhã A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos, antes de dormir é o melhor momento para o plantio, então devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos Sinta que essa luz, sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia, então aceite profundamente esse momento Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados, creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa, para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino, expulsando todo o mal que esteja à espreita, buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração, peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. São e salvo, como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, com João Batista, na Arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. Com as três palavras do credo de Deus, me fecho. Deus na frente, Deus na guia. Que Deus seja a minha companhia. O Divino Espírito Santo, ilumina os meus caminhos, me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças, dormir tranquilamente, ser abençoado, ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo, que expulsou Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor, alcançai do Senhor, a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vida, nesse vale de lágrimas, possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e unção. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. Ó Deus, ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, O Espírito de todos os justos, concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 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 E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil, que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos, então, nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Deus, sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não Te agrada. E repito que eu, eu crio em Deus Pai, todo poderoso, aquele que criou o céu e a terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Deus, eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja à espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. São e salvo Como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé Eu entro com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças do credo Fechem meu corpo Para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo da minha vida Tudo aquilo que me afasta de Ti E que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje e sempre Oro E peço também A intercessão de São Bento Ó glorioso patriarca São Bento Que vos mostraste sempre Compassivo com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílios Em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz e a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça que vos suplicamos Obtendo-nos finalmente Que ao terminar nossa vida Nesse vale de lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa de São Bento Segure ela agora com Poder Autoridade E unção E repita comigo A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito De todos os justos Concedei A nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão De São Bento Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tem de piedade De nós Grito Senhor Tem de piedade Cristo Piedade Senhor Tem de piedade De nós Cristo Piedade Ouvirmos Cristo Atendemos Cristo, atendemos Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Popilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai, abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendendo, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa Para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção dos seres da luz E a bondade divina Sempre me orientando Amém São Bento Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Rafael Traz-nos a cura de Deus São Gabriel Mensageiro de Deus Traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus anjos Se você está aqui agora É porque sua alma também busca A ascensão espiritual Então Junte-se a nós Junte-se a nós No canal Três Arcanjos Para encontrar Conteúdo inspirador E se conectar Com os seres da luz Hoje eu te convido A orar comigo Uma oração fortíssima De combate espiritual Para afastar da sua vida Energias negativas Espíritos impuros Sentimentos de angústia De mal-estar Fracasso Desânimo Aliviar as dores Do seu corpo E te ajudar a relaxar Dormir bem E atrair muitas coisas boas Para o seu dia de amanhã A nossa mente É como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo Que plantamos Antes de dormir É o melhor momento Para o plantio Então Devemos escolher Sempre boas sementes Nos aproximando Da força de Deus E dos seres da luz Vamos juntos então Nos colocar Na posição orante E conectar-se Com o poder divino Agora Deixe seu corpo Bem relaxado E imagine Que ele está sendo tomado Por uma luz dourada A luz dourada de Cristo E pelas luzes Dos santos anjos Sinta que essa luz Todo esse brilho Ilumina você Te rodeia Então aceite Profundamente Esse momento Respire fundo E se solte Para orar em profundidade E unção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento Me coloco diante Da sua divina presença E creio No seu poder superior E na vida eterna Peço A sua proteção E a proteção Dos seus anjos Dos seus santos Para combater O inimigo Que me ronda De várias formas O Senhor sabe Quais são esses inimigos Por isso Eu expulso Da minha vida Toda energia Negativa Tudo Que não vem De Ti Senhor Todo mal Que espreita Os meus pensamentos O meu coração E através Dessa oração Renuncio O que não Te agrada E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo poderoso Aquele que criou O céu E a terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Ele nasceu Da Virgem Maria E padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto Foi morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Mas Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir a julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Creio Na Santa Igreja Na comunhão Dos santos Na remissão De todos Os pecados E também Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oro agora A oração Das sete forças Do credo Que é um pedido De Deus Para que se coloque Diante Das milícias Celestes E assim Nos trazer Companhia Proteção E força De todo o mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar O nosso corpo Contra As maldades Do mundo E o nosso espírito Contra As maldades Do maligno Essa oração Vem Como um poder Divino Expulsando Todo o mal Que esteja Espreita Buscando Uma brecha Para entrar Na minha vida Nessa oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das sete forças Do credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na arca De Noé Eu entro Com a chave De São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras Do credo de Deus Me fecho Deus Deus na frente Deus na guia Que Deus seja Minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os meus caminhos Me livrando Me livrando de todo mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças Do credo Feche meu corpo Para tudo aquilo Que é mal Jesus É a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo Da minha vida Tudo aquilo Que me afasta De Ti E que tem Me tirado A paz Quero Renovar As minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder Da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos Os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam Comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje E sempre Oro E peço também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em todas As nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa De São Bento Segure ela agora Com Poder Autoridade E unção E repita comigo A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Ó Deus Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito de todos os justos Concedem-nos Concedem a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Para que possamos Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendem-nos Cristo Atendem-nos Deus Pai do céu Tende piedade De nós Filho Redentor do mundo Tende piedade De nós Deus Espírito Santo Tende piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade De nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos Patriarcas Rogai por nós Popilador Da Santa Regra Rogai por nós Retrato De todas as virtudes Rogai por nós Exemplo De perfeição Rogai por nós Pérola Pérola Da Santíssima Trindade Rogai por nós Sol Que respondesse Na Igreja de Cristo Rogai por nós Estrela Estrela Que brilha Na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Rogai por nós Querubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai Ajuda nas tribulações Rogai por nós Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendendo Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos Para a minha casa Para a minha família Manda teus santos anjos Amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda teus santos anjos Para rodear minha vida Nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção Dos seres da luz E a bondade divina Sempre me orientando Amém São Bento Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Rafael Traz-nos a cura de Deus São Gabriel Mensageiro de Deus Traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus anjos Se você está aqui agora É porque sua alma Também busca A ascensão Espiritual Então Junte-se a nós No canal Três Arcanjos Para encontrar conteúdo inspirador E se conectar com os seres da luz Hoje eu te convido a orar comigo Uma oração fortíssima De combate espiritual Para afastar da sua vida Energias negativas Espíritos impuros Sentimentos de angústia e mal-estar Fracasso Desânimo Aliviar as dores Do seu corpo E te ajudar a relaxar Dormir bem E atrair muitas coisas boas Para o seu dia de amanhã A nossa mente É como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo que plantamos Antes de dormir É o melhor momento para o plantio Então Devemos escolher sempre Boas sementes Nos aproximando Da força de Deus E dos seres da luz Vamos juntos então Nos colocar na posição orante E conectar-se Com o poder divino Agora Deixe seu corpo Bem relaxado E imagine Que ele está sendo tomado Por uma luz dourada A luz dourada de Cristo E pelas luzes Dos santos anjos Sinta que essa luz Todo esse brilho Ilumina você Te rodeia Então aceite profundamente Esse momento Respire fundo E se solte Para orar em profundidade E unção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento Me coloco diante Da sua divina presença E creio no seu poder superior E na vida eterna Peço A sua proteção E a proteção Dos seus anjos Dos seus santos Para combater o inimigo Que me ronda De várias formas O Senhor sabe Quais são esses inimigos Por isso Eu expulso Da minha vida Toda energia negativa Tudo Que não vem de Ti Senhor Todo mal Que espreita Os meus pensamentos O meu coração E através Dessa oração Renuncio O que não Te agrada E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo-Poderoso Aquele que criou O céu E a terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Ele nasceu Da Virgem Maria E padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Mas Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Creio Na Santa Igreja Na comunhão Dos santos Na remissão De todos Os pecados Creio também Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oro agora A oração Das sete forças Do credo Que é um pedido De Deus Para que se coloque Diante Das milícias Celestes E assim Nos trazer Companhia Proteção E força De todo Mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar O nosso corpo Contra As maldades Do mundo E o nosso espírito Contra As maldades Do maligno Essa oração Vem Como um poder Divino Expulsando Todo mal Que esteja Espreita Buscando Uma brecha Para entrar Na minha vida Nessa oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das sete Forças Do credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na arca De Noé Eu entro Com a chave De São Pedro Eu me Tranco A Jesus De Nazaré Eu me entrego Com as três Palavras Do credo De Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja Minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os meus caminhos Me livrando De todo mal E inimigos Que possam Se opor No meu caminho Que as sete Forças Do credo Feche Meu corpo Para tudo Aquilo Que é Mal Jesus É a minha Trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo Da minha vida Tudo aquilo Que me afasta De Ti E que tem Me tirado A paz Quero Renovar As minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder Da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos Os seus anjos Celestes E aos seus Santos Que estejam Comigo Coitando de mim Me protegendo Hoje E sempre Oro E peço Também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em todas As nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas De lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa De São Bento Segure ela agora Com Poder Autoridade E um São E repita comigo A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus velenos A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus velenos A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus velenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão Piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atendei-nos Cristo atendei-nos Deus Pai do céu Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos patriarcas Rogai por nós Popilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade Rogai por nós Sol que respondesse Na igreja de Cristo Rogai por nós Estrela Estrela Que brilha na casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Rogai por nós Querubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Destruidor dos ídolos Rogai por nós Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendem-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos Para a minha casa Para a minha família Manda teus santos anjos Amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda teus santos anjos Para rodear minha vida Nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção dos seres da luz E a bondade E a bondade divina Sempre me orientando Amém Amém São Bento Amém 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 sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil, que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então, nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então, aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não Te agrada e repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Aquele que criou o céu e a terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja à espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo Salvo estou, salvo estarei, salvo entrei, salvo sairei, São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus. me fecho. Deus na frente. Deus na guia. Que Deus seja minha companhia. O Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que as sete forças do credo feche meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças. Dormir tranquilamente. Ser abençoado, ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou o Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida, nesse vale de lágrimas, possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e unção. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. bebe tu mesmo o que tu me ofereces. bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o Espírito de todos os justos. Concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondece na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os Santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim Transformado rogai por nós Autor de Coisas Maravilhosas rogai por nós Dominador dos Demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos Ídolos rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendem o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de Vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal 3 Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tende piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tende piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvimos Cristo ouvimos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do céu tende piedade de nós Filho Redentor do mundo tende piedade de nós Deus Espírito Santo tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tende piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos Ídolos rogai por nós Dignidade Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Santo Pai Abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina a você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai todo poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso de onde advira julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei salvo 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 como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela 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 que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendê-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda-te os santos anjos para a minha casa para a minha família Manda-te os santos anjos amansar o coração dos irados Manda-te os santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda-te os santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu 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 a mansão dos mortos mas mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo Salvo estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São e Salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé Eu entro com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do credo de Deus Me fecho Deus Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho Que as sete forças do credo Feche meu corpo Para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás Peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido o Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvir-nos Cristo ouvir-nos Cristo atender-nos Cristo atender-nos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós glória glória dos patriarcas rogai por nós populador da Santa Regra rogai por nós retrato de todas as virtudes rogai por nós exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós estrela estrela que brilha na casa de Deus rogai por nós inspirador de todos os santos rogai por nós serafim de fogo rogai por nós querubim transformado rogai por nós autor de coisas maravilhosas rogai por nós dominador dos demônios rogai por nós modelo dos cenobitas rogai por nós destruidor dos ídolos rogai por nós dignidade dos confessores da fé rogai por nós consolador das almas rogai por nós ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor refugiamos-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo o que não vem de Ti Senhor todo o mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Jesus Pai todo poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu e padeceu sob o ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna amém oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador amém oração das sete forças do credo salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe-se bebe-se tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe-se tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvimos Cristo ouvimos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus vem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola Querubim querubim transformado rogai por nós Autor Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador 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 dos demônios rogai por nós modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidador Cordeiro de Deus as nossas necessidades para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando Amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo o que não vem de Ti Senhor todo o mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida Nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete Forças do Credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São e Salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé Eu entro com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do Credo de Deus Me fecho Deus Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel o arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Pai do céu tem piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós glória dos patriarcas rogai por nós populador da santa regra rogai por nós retrato de todas as virtudes rogai por nós exemplo de perfeição rogai por nós pérola da Santíssima Trindade rogai por nós sol que respondece na igreja de Cristo rogai por nós estrela estrela que brilha na casa de Deus rogai por nós inspirador de todos os santos rogai por nós serafim de fogo rogai por nós querubim transformado rogai por nós autor de coisas maravilhosas rogai por nós dominador dos demônios rogai por nós modelo dos cenobitas rogai por nós destruidor dos ídolos rogai por nós dignidade dos confessores da fé rogai por nós consolador das almas rogai por nós ajuda nas tribulações rogai por nós santo pai abençoado rogai por nós cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós senhor cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo senhor cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós senhor refugiamos nos debaixo de vossa proteção ó santo pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família manda teus santos anjos amansar o coração dos irados manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém são bento rogai por nós são miguel arcanjo defendem-nos no combate são rafael traz-nos a cura de deus são gabriel mensageiro mensageiro de deus traz-nos a boa nova virgem maria mãe dos anjos rogai por nós glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal três arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina a você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai todo poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso de onde advira julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida Nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé Eu entro com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho Que as sete forças Amém Eu me abençoar Eu me abençoar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por ti E pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou que expulsou Satanás Peço a ele a todos os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje e sempre Oro E peço também A intercessão de São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados Fazei Que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade Afastem-se todas as desgraças Tanto corporais como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento Segure ela agora com poder autoridade e unção E repita comigo A cruz sagrada é mal o que tu me ofereces Nunca me aconselhes Deis coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos Ó Deus Ó Deus Cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Cristo Atendemos Deus Deus Pai do céu Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos Patriarcas Rogai por nós Popilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade Rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo Rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os Santos Rogai por nós Serafim de Fogo Rogai por nós Querubim Transformado Rogai por nós Autor de Coisas Maravilhosas Rogai por nós Dominador Dominador dos Demônios Rogai por nós Modelo dos Cenobitas Rogai por nós Destruidor dos Ídolos Rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé Rogai por nós Consolador das Almas Rogai por nós Ajuda nas Tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendemos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai Amado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração dos irados Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendem-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Jesus Pai todo poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados creio também na ressurreição da carne e na vida eterna amém oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador amém oração das sete forças do credo salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus ó Deus ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, Único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Popilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós. Sol que respondece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela, Estrela, que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos Demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos Ídolos, rogai por nós. Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós. Consolador das Almas, rogai por nós. Ajuda nas Tribulações. rogai por nós. Santo Pai, abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendem o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda-teus santos anjos para a minha casa, para a minha família. Manda-teus santos anjos amansar o coração dos irados. Manda-teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda-teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento. E para sempre, Senhor, que eu possa sentir em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina, sempre me orientando. Amém. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Rafael, traz-nos a cura de Deus. São Gabriel, mensageiro de Deus, traz-nos a boa nova. Virgem Maria, Mãe dos Anjos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos, para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração, e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu e padeceu sob o ponço Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu os céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Crio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja à espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei, salvo entrei, salvo sairei. São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. com as três palavras do credo de Deus me fecho. Deus na frente, Deus na guia. Que Deus seja a minha companhia, o Divino Espírito Santo. Ilumina os meus caminhos, me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mau. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças, dormir tranquilamente, ser abençoado, ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e unção. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus velenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Espírito de todos os justos, concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Pai do Céu, Tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós, Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós, Santíssima Trindade, Único Deus, Tende piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, Glória dos patriarcas, rogai por nós, Popilador da Santa Regra, rogai por nós, Retrato de todas as virtudes, rogai por nós, Exemplo de perfeição, rogai por nós, Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós, Sol que respondece na Igreja de Cristo, rogai por nós, Estrela, Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós, Inspirador de todos os santos, rogai por nós, Serafim de fogo, rogai por nós, Querubim transformado, rogai por nós, Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós, Dominador dos demônios, rogai por nós, Modelo dos Cenobitas, rogai por nós, Destruidor dos ídolos, rogai por nós, Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós, Consolador das almas, rogai por nós, Ajuda nas tribulações, rogai por nós, Santo Pai abençoado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendendo, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor, refugiamos-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado, e no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna, ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos, manda teus santos anjos para minha casa, para minha família, manda teus santos anjos amansar o coração dos irados, manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades, manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre, Senhor, que eu possa sentir em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando, amém. São Bento, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, São Rafael, traz-nos a cura de Deus, São Gabriel, mensageiro de Deus, traz-nos a boa nova, Virgem Maria, Mãe dos Anjos, rogai por nós, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos, para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje, eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir é o melhor momento para o plantio, então devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você, te rodeia, então aceite profundamente esse momento, respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. oremos juntos. Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos, por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa, tudo que não vem de Ti, Senhor, todo mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo Poderoso aquele que criou o céu e a terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob ponço Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu os céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo feche feche meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus velenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do Céu tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos Patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai por nós Sol que respondece na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos Cenobitas rogai por nós Destruidor dos Ídolos rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós Consolador das Almas rogai por nós Ajuda nas Tribulações rogai por nós Santo Pai Abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendendo Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor refugiamo-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai Amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família Manda teus santos anjos amansar o coração são dos irados manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje 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 eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo o que não vem de Ti Senhor todo o mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou salvo estarei salvo entrei salvo sairei são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o Divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo feche meu corpo para tudo aquilo que é mau Jesus é a minha trindade para sempre amém nesse momento Senhor eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz a cruz a cruz a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem aventurado confessor o espírito de todos os justos concedem a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Senhor tem de piedade de nós Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendemos Cristo atendemos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós Glória dos patriarcas rogai por nós Popilador da Santa Regra rogai por nós Retrato de todas as virtudes rogai por nós Exemplo de perfeição rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade rogai rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo rogai por nós Estrela Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós Inspirador de todos os santos rogai por nós Serafim de Fogo rogai por nós Querubim transformado rogai por nós Autor de coisas maravilhosas rogai por nós Dominador dos demônios rogai por nós Modelo dos cenobitas rogai por nós Destruidor dos ídolos rogai por nós Dignidade dos confessores da fé rogai por nós Consolador das almas rogai por nós Ajuda nas tribulações rogai por nós Santo Pai abençoado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendem o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção ó Santo Pai amado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome de Senhor Jesus Cristo alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Manda teus santos anjos para a minha casa para a minha família manda teus santos anjos amansar o coração dos irados manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre Senhor que eu possa sentir em cada decisão em cada despertar em cada novo dia em cada oportunidade a divina proteção dos seres da luz e a bondade divina sempre me orientando amém São Bento rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate São Rafael traz-nos a cura de Deus São Gabriel mensageiro de Deus traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos Anjos rogai por nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Boa noite meus anjos se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual então junte-se a nós no canal Três Arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz hoje eu te envolvido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas espíritos impuros sentimentos de angústia e mal-estar fracasso desânimo aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã a nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos antes de dormir é o melhor momento para o plantio então devemos escolher sempre boas sementes nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos sinta que essa luz todo esse brilho ilumina você te rodeia então aceite profundamente esse momento respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oremos oremos juntos Senhor nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas o Senhor sabe quais são esses inimigos por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa tudo que não vem de Ti Senhor todo mal que espreita os meus pensamentos o meu coração e através dessa oração renuncio o que não te agrada e repito que eu eu crio em Deus Pai Todo-Poderoso aquele que criou o céu e a terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado foi morto e sepultado desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos eu creio no Espírito Santo creio na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão de todos os pecados e também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes e assim nos trazer companhia proteção e força de todo o mal nessa oração muito poderosa para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo e o nosso espírito contra as maldades do maligno essa oração vem como um poder divino expulsando todo o mal que esteja espreita buscando uma brecha para entrar na minha vida nessa oração peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista na Arca de Noé eu entro com a chave de São Pedro eu me tranco a Jesus de Nazaré eu me entrego com as três palavras do credo de Deus me fecho Deus na frente Deus na guia que Deus seja minha companhia o divino Espírito Santo ilumina os meus caminhos me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade para sempre Amém Nesse momento eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz quero renovar as minhas forças dormir tranquilamente ser abençoado ser abençoada por Ti e pelo poder da espada de São Miguel o arcanjo que expulsou Satanás peço a ele a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo cuidando de mim me protegendo hoje e sempre oro e peço também a intercessão de São Bento ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente o pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos viver louvando a Deus se você tiver a medalha milagrosa de São Bento segure ela agora com poder autoridade e unção e repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos Deus a cruz Deus sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos Ó Deus, Vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, Vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o Vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 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 por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendem o Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo Pai amado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome de Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda teus santos anjos para a minha casa, para a minha família. Manda teus santos santos anjos amansar o coração dos irados. Manda teus santos anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda teus santos anjos para rodear minha vida nesse momento e para sempre. Senhor, que eu possa sentir em cada decisão, em cada despertar, em cada novo dia, em cada oportunidade, a divina proteção dos seres da luz e da luz e a bondade divina, sempre me orientando. Amém. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Rafael, traz-nos a cura de Deus. São Gabriel, mensageiro de Deus, traz-nos a boa nova. Virgem Maria, Mãe dos Anjos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus anjos. Se você está aqui agora, é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós no canal Três Arcanjos, para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz. Hoje eu te convido a orar comigo, uma oração fortíssima, de combate espiritual, para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal-estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia de amanhã. A nossa mente é como um terreno fértil, que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, é o melhor momento para o plantio. Então, devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz. Vamos juntos então, nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora. Agora, deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia. Então, aceite profundamente esse momento. Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, nesse momento, me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna. Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos, para combater o inimigo que me ronda de várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso, eu expulso da minha vida toda energia negativa. Tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração. E através dessa oração, renuncio o que não Te agrada. E repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Crio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo, que é um pedido de Deus para que se coloque diante das milícias celestes. E assim nos trazer companhia, proteção e força de todo o mal. Nessa oração muito poderosa, para fechar o nosso corpo contra as maldades do mundo. E o nosso espírito contra as maldades do maligno. Essa oração vem, como um poder divino, expulsando todo o mal que esteja à espreita, buscando uma brecha para entrar na minha vida. Nessa oração, peço refúgio ao Criador. Amém. Oração das sete forças do credo. Salvo estou, salvo estarei. Salvo entrei, salvo sairei. São e salvo, como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, com João Batista, na Arca de Noé. Eu entro com a chave de São Pedro. Eu me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. Com as três palavras do credo de Deus, me fecho. Deus na frente, Deus na guia. Que Deus seja minha companhia. O Divino Espírito Santo. Ilumina os meus caminhos. Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que as sete forças do credo fechem meu corpo para tudo aquilo que é mal. Jesus é a minha trindade para sempre. Amém. Nesse momento, Senhor, eu exorcizo da minha vida tudo aquilo que me afasta de Ti e que tem me tirado a paz. Quero renovar as minhas forças. Dormir tranquilamente. Ser abençoado, ser abençoada. Por Ti e pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo, que expulsou Satanás. Peço a ele, a todos os seus anjos celestes e aos seus santos que estejam comigo, cuidando de mim, me protegendo hoje e sempre. Oro e peço também a intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vida, nesse vale de lágrimas, possamos viver louvando a Deus. Se você tiver a medalha milagrosa de São Bento, segure ela agora com poder, autoridade e unção. E repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Deus, ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Espírito de todos os justos. Concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio e com a intercessão de São Bento, fielmente cumprir o que temos prometido, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Bento Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Popilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santíssima Trindade, rogai por nós. Sol que respondece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos Demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos Ídolos, rogai por nós. Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós. Consolador das Almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai, abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Atendem-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção, Ó Santo, Pai amado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome de Senhor Jesus Cristo, Alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, Aquele que do céu defende todos os seus filhos. Manda-te os santos anjos para a minha casa, Para a minha família. Manda-te os santos anjos amansar o coração dos irados. Manda-te os santos anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda-te os santos anjos para rodear minha vida nesse momento E para sempre, Senhor. Que eu possa sentir em cada decisão, Em cada despertar, Em cada novo dia, Em cada oportunidade, A divina proteção dos seres da luz, E a bondade divina, Sempre me orientando. Amém. São Bento, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. São Rafael, Traz-nos a cura de Deus. São Gabriel, São Gabriel, Mensageiro de Deus, Traz-nos a boa nova. Virgem Maria, Mãe dos anjos, Rogai por nós. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Meus anjos. Se você está aqui agora, É porque sua alma também busca A ascensão espiritual. Então, Junte-se a nós no canal Três Arcanjos, Para encontrar conteúdo inspirador, E se conectar com os seres da luz. Hoje eu te convido a orar comigo Uma oração fortíssima De combate espiritual Para afastar da sua vida Energias negativas, Espíritos impuros, Sentimentos de angústia e mal-estar, Fracasso, desânimo, Aliviar as dores do seu corpo E te ajudar a relaxar, Dormir bem E atrair muitas coisas boas Para o seu dia de amanhã. A nossa mente É como um terreno fértil Que aceita tudo aquilo que plantamos. Antes de dormir, É o melhor momento para o plantio. Então, Devemos escolher sempre Boas sementes, Nos aproximando da força de Deus E dos seres da luz. Vamos juntos então Nos colocar na posição orante E conectar-se com o poder divino agora. Deixe seu corpo bem relaxado E imagine que ele está sendo tomado Por uma luz dourada, A luz dourada de Cristo E pelas luzes dos santos anjos. Sinta que essa luz, Todo esse brilho, Ilumina você, Te rodeia. Então aceite profundamente Esse momento. Respire fundo E se solte Para orar em profundidade E unção. Em nome do Pai, Do Filho E do Espírito Santo. Amém. Oremos juntos. Senhor, Nesse momento Me coloco diante Da sua divina presença E creio no seu poder superior E na vida eterna. Peço A sua proteção E a proteção dos seus anjos, Dos seus santos, Para combater o inimigo Que me ronda De várias formas. O Senhor sabe quais são esses inimigos. Por isso eu expulso da minha vida Toda energia negativa. Tudo o que não vem de Ti, Senhor. Todo o mal Que espreita os meus pensamentos, O meu coração. E através dessa oração Renuncio O que não Te agrada. E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo-Poderoso Aquele que criou o céu e a terra Em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. E foi concebido Pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria E padeceu sobre o céu e padeceu sobre o Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de todos os pecados. Creio também na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oro agora a oração das sete forças do credo. Que é um pedido de Deus Para que se coloque Diante Das milícias celestes E assim nos trazer Companhia Proteção E força de todo o mal Nessa oração muito poderosa Para fechar o nosso corpo Contra as maldades do mundo E o nosso espírito Contra as maldades do maligno Essa oração vem Como um poder divino Expulsando todo o mal Que esteja espreita Buscando uma brecha para entrar na minha vida Nessa oração Peço refúgio ao Criador Amém Oração das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca de Noé Eu entro Com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja a minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças do credo Fechem meu corpo Para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo da minha vida Tudo aquilo que me afasta de Ti E que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje e sempre Oro E peço também A intercessão de São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílios Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça que vos suplicamos Obtendo-nos finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale de lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa De São Bento Segure ela agora Com Poder Autoridade E um São E repita comigo A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus velenos A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus velenos A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus velenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito De todos os justos Concedei A nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão De São Bento Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Cristo Ouvinos Cristo Ouvinos Cristo Atendenos Cristo Atendenos Deus Pai do céu Tende piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As Virtudes Rogai Por nós Exemplo De Perfeição Rogai Por nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por nós Sol Que respondesse Na Igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Estrela Que brilha Na Casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os Santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendemos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O inimigo Malvado E no nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa 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 noite Meus Anjos Se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual Então Junte-se a nós no canal 3 arcanjos para encontrar conteúdo inspirador e se conectar com os seres da luz Hoje eu te convido a orar comigo uma oração fortíssima de combate espiritual para afastar da sua vida energias negativas, espíritos impuros, sentimentos de angústia e mal estar, fracasso, desânimo, aliviar as dores do seu corpo e te ajudar a relaxar, dormir bem e atrair muitas coisas boas para o seu dia. A nossa mente é como um terreno fértil que aceita tudo aquilo que plantamos, antes de dormir é o melhor momento para o plantio, então devemos escolher sempre boas sementes, nos aproximando da força de Deus e dos seres da luz Vamos juntos então nos colocar na posição orante e conectar-se com o poder divino agora Deixe seu corpo bem relaxado e imagine que ele está sendo tomado por uma luz dourada, a luz dourada de Cristo e pelas luzes dos santos anjos Deus, sinta que essa luz, sinta que essa luz, todo esse brilho ilumina você, te rodeia, então aceite profundamente esse momento Respire fundo e se solte para orar em profundidade e unção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor, nesse momento me coloco diante da sua divina presença e creio no seu poder superior e na vida eterna Peço a sua proteção e a proteção dos seus anjos, dos seus santos para combater o inimigo que me ronda de várias formas O Senhor sabe quais são esses inimigos Por isso eu expulso da minha vida toda energia negativa Tudo o que não vem de Ti, Senhor Todo o mal que espreita os meus pensamentos, o meu coração E através dessa oração renuncio o que não Te agrada E repito que eu, eu crio em Deus Pai, Todo-Poderoso Aquele que criou o céu e a terra Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, foi morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Eu creio no Espírito Santo Creio na Santa Igreja Na comunhão dos santos Na remissão de todos os pecados Crie também na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Oro agora a oração das sete forças do credo Que é um pedido de Deus Para que se coloque Diante Das milícias celestes E assim nos trazer Companhia Proteção E força de todo o mal Nessa oração muito poderosa Para fechar o nosso corpo Contra as maldades do mundo E o nosso espírito Contra as maldades do maligno Essa oração vem Como um poder divino Expulsando todo o mal Que esteja à espreita Buscando uma brecha para entrar na minha vida Nessa oração Peço refúgio ao Criador Amém Oração Das sete forças do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca de Noé Eu entro Com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras Do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina os meus caminhos Me livrando de todo o mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças do credo Fechem meu corpo Para tudo aquilo que é mal Jesus é a minha trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo da minha vida Tudo aquilo que me afasta de Ti E que tem me tirado a paz Quero renovar as minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou o Satanás Peço a ele A todos os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje e sempre Oro E peço também A intercessão de São Bento Ó glorioso patriarca São Bento Que vos mostraste sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílios Em todas as nossas aflições Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça que vos suplicamos Obtendo-nos finalmente Que ao terminar nossa vida Nesse vale de lágrimas Possamos viver Louvando a Deus Se você tiver A medalha milagrosa de São Bento Segure ela agora com Poder, autoridade E unção E repita comigo A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Bebe tu mesmo Os teus venenos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Vós que vos dignastes derramar Sobre o bem-aventurado Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito de todos os justos Concedem a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão de São Bento Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tende piedade de nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende piedade de nós Cristo Piedade Cristo Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendem-nos Cristo Atendem-nos Deus Pai do Céu Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos Patriarcas Rogai por nós Popilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da Santíssima Trindade Pérola da Santíssima Trindade Rogai por nós Sol que respondesse na Igreja de Cristo Rogai por nós Estrela Estrela Que brilha na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Querubim transformado Querubim transformado Rogai por nós Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos Cenobitas Rogai por nós Destruidor dos Ídolos Rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé Rogai por nós Consolador das Almas Rogai por nós Ajuda nas Tribulações Rogai por nós Santo Pai Abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendendo Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai amado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome de Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida eterna Ele é abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos os seus filhos Manda teus santos anjos Para a minha casa Para a minha família Manda teus santos anjos Amansar o coração Dos irados Manda teus santos anjos Para abrir as portas Das oportunidades Das oportunidades Manda teus santos anjos Para rodear Minha vida Nesse momento E para sempre Senhor Que eu possa sentir Em cada decisão Em cada despertar Em cada novo dia Em cada oportunidade A divina proteção Dos seres da luz E a bondade divina Sempre me orientando Amém São Bento Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Rafael Traz-nos a cura de Deus São Gabriel Mensageiro de Deus Traz-nos a boa nova Virgem Maria Mãe dos anjos Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Meus anjos Se você está aqui agora É porque sua alma Também busca A ascensão Espiritual Então Junte-se a nós No canal Três Arcanjos Para encontrar Conteúdo Inspirador E se conectar Com os seres Da luz Hoje eu te envolvido A orar comigo Uma oração Fortíssima De combate espiritual Para afastar Da sua vida Energias negativas Espíritos impuros Sentimentos de angústia De mal estar Fracasso Desânimo Aliviar as dores Do seu corpo E te ajudar A relaxar Dormir bem E atrair Muitas coisas boas Para o seu dia De amanhã A nossa mente É como um terreno Fértil Que aceita Tudo aquilo Que plantamos Antes de dormir É o melhor momento Para o plantio Então Devemos escolher Sempre boas sementes Nos aproximando Da força de Deus E dos seres Da luz Vamos juntos Então Nos colocar Na posição orante E conectar-se Com o poder divino Agora Deixe seu corpo Bem relaxado E imagine Que ele está sendo Tomado Por uma luz dourada A luz dourada De Cristo E pelas luzes Dos santos anjos Sinta que essa luz Todo esse brilho Ilumina você Te rodeia Então aceite Profundamente Esse momento Respire fundo E se solte Para orar Em profundidade E unção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oremos juntos Senhor Nesse momento Me coloco Diante da sua Divina presença E creio No seu poder Superior E na vida Eterna Peço A sua proteção E a proteção Dos seus anjos Dos seus santos Para combater O inimigo Que me ronda De várias Formas O Senhor Sabe quais são Esses inimigos Por isso Por isso Eu expulso Eu expulso da minha vida Toda energia Negativa Tudo Que não vem De Ti Senhor Todo mal Que espreita Os meus pensamentos O meu coração E através Dessa oração Renuncio O que não Te agrada E repito E repito Que eu Eu crio Em Deus Pai Todo poderoso Aquele que criou O céu E a terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Ele nasceu Da Virgem Maria E padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Mas Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Creio na Santa Igreja Na comunhão Dos santos Na remissão De todos Os pecados Creio também Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oro agora A oração Das sete forças Do credo Que é um pedido De Deus Para que se coloque Diante Das milícias Celestes E assim Nos trazer Companhia Proteção E força De todo o mal Nessa oração Muito poderosa Para fechar O nosso corpo Contra As maldades Do mundo E o nosso espírito Contra As maldades Do maligno Essa oração Essa oração Vem Como um poder Divino Expulsando Todo o mal Que esteja Espreita Buscando uma brecha Para entrar Na minha vida Nessa oração Peço refúgio O Criador Amém Oração Das sete forças Do credo Salvo estou Salvo estarei Salvo entrei Salvo sairei São e salvo Como entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na arca de Noé Eu entro Com a chave de São Pedro Eu me tranco A Jesus de Nazaré Eu me entrego Com as três palavras Do credo de Deus Me fecho Deus na frente Deus na guia Que Deus seja Minha companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os meus caminhos Me livrando De todo o mal E inimigos Que possam se opor No meu caminho Que as sete forças Do credo Fechem meu corpo Para tudo aquilo Que é mal Jesus é a minha Trindade Para sempre Amém Nesse momento Senhor Eu exorcizo Da minha vida Tudo aquilo Que me afasta De Ti E que tem Me tirado A paz Quero renovar As minhas forças Dormir tranquilamente Ser abençoado Ser abençoada Por Ti E pelo poder Da espada De São Miguel Arcanjo Que expulsou Satanás Peço a ele A todos Os seus anjos celestes E aos seus santos Que estejam Comigo Cuidando de mim Me protegendo Hoje E sempre Oro E peço também A intercessão De São Bento Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em todas As nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente O pecado Alcançai Do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas Possamos viver Louvando A Deus Se você tiver A medalha Milagrosa De São Bento Segure ela Agora com Poder Autoridade E unção E repita Comigo A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Velenos A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces É mal Bebe tu mesmo Os teus venenos A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Espírito De todos os justos Concedei A nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio E com a intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O que temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha de São Bento Senhor Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai do Céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por nós Sol Que respondece Na Igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela 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 Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendem Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O coração Dos irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A divina Proteção Dos seres Da luz E a bondade Divina Sempre 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 Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate São Rafael Traz-nos A cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Noite Meus Anjos Se você Está aqui Agora É porque Sua Alma Também Busca A Ascensão Espiritual Então Junte-se A nós No Canal Três Arcanjos Para Encontrar Conteúdo Inspirador E Se Conectar Com Os Seres Da Luz Hoje Eu Te Comigo Uma Oração Fortíssima De Combate Espiritual Para Afastar Da Sua Vida Energias Negativas Espíritos Impuros Sentimentos De Angústia E Mal Estar Fracasso Desânimo Aliviar As Dores Do Seu Corpo E Te Ajudar A Relaxar Dormir Bem E Atrair Muitas Coisas Boas Para O Seu Dia De Amanhã A Nossa Mente É Como Um Terreno Fértil Que Aceita Tudo Aquilo Que Plantamos Antes De Dormir É O Melhor Momento Para O Plantio Então Devemos Escolher Sempre Boas Sementes Nos Aproximando Da Força De Deus E Dos Seres Da Luz Vamos Juntos Então Nos Colocar Na Posição Orante E Conectar Se Com O Poder Divino Agora Deixe Seu Corpo Bem Relaxado E Imagine Que Ele Está Sendo Tomado Por Uma Luz Dourada A Luz Dourada De Cristo E Pelas Luzes Dos Santos Anjos Sinta Que Essa Luz Todo Esse Brilho Ilumina Você Te Rodeia Então Aceite Profundamente Esse Momento Respire Fundo E Se Solte Para Orar Em Profundidade E Unção Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Oremos Juntos Senhor Nesse Momento Me Coloco Diante Da Sua Divina Presença E Creio No Seu Poder Superior E Na Vida Eterna Peço A Sua Proteção E A Proteção Dos Seus Anjos Dos Seus Santos Para Combater O Inimigo Que Me Ronda De Várias Formas O Senhor Sabe Quais São Esses Inimigos Por Isso Eu Expulso Da Minha Vida Toda Energia Negativa Tudo Que Não Vem De Ti Senhor Todo Mal Que Espreita Os Meus Pensamentos O Meu Coração E Através Dessa Oração Renuncio O que Não Te Agrada E Repito Que Eu Eu Crio Em Deus Pai Todo Poderoso Aquele Que Criou O Céu E A Terra Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Ele Nasceu Da Virgem Maria E Padeceu Sob Pôn Supilados Foi Crucificado Foi Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Mas Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Os Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há De Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Eu Creio No Espírito Santo Creio Na Santa Igreja Na Comunhão Dos Santos Na Emissão De Todos Os Pecados E Também Na Ressurreição Da Carne E Na Vida Eterna Amém Oro Agora A Oração Das Sete Forças Do Credo Que É Um Pedido De Deus Para Que Se Coloque Diante Das Milícias Celestes E Assim Nos Trazer Companhia Proteção E Força De Todo Mal Nessa Oração Muito Poderosa Para Fechar O Nosso Corpo Contra As Maldades Do Mundo E O Nosso Espírito Contra As Maldades Do Maligno Essa Oração Vem Como Um Poder Divino Expulsando Todo Mal Que Esteja Espreita Buscando Uma Brecha Para Entrar Na Minha Vida Nessa Oração Peço Refúgio Ao Criador Amém Oração Das Sete Forças Do Credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E Salvo Como Entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca De Noé Eu Entro Com A Chave De São Pedro Eu Me Tranco A Jesus De Nazaré Eu Me Entrego Com as Três Palavras Do Credo De Deus Me Fecho Deus Na Frente Deus Na Guia Que Deus Seja Minha Companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os Meus Caminhos Me Livrando De Todo Mal E Inimigos Que Que Possam Se Opor No Meu Caminho Que As Sete Forças Do Credo Feche Meu Corpo Para Tudo Aquilo Que É Mal Jesus É A Minha Trindade Para Sempre Amém Nesse Momento Senhor Eu Exorcizo Da Minha Vida Tudo Aquilo Que Me Afasta De Ti E Que Tem Me Tirado A Paz Quero Renovar As Minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser Abençoado Ser Abençoada Por Ti E Pelo Poder Da Espada De São Miguel Arcanjo Que Expulsou Satanás Peço A Ele A Todos Os Seus Anjos Celestes E A Seus Santos Que Estejam Comigo Cuidando De Mim Me Protegendo Hoje E Sempre Oro E Peço Também A Intercessão De São Bento Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente O Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vida Nesse Vale De Lágrimas Possamos Viver Louvando A Deus Se Você Tiver A Medalha Milagrosa De São Bento Segure Ela Agora Com Poder Autoridade E Unção E Repita Comigo A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Velenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre o Bem-aventurado Confessor O Espírito De Todos Os Justos Concedem A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio E Com Intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha De São Bento Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Pai Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por Nós Sol Que Respondece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Serafim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendemos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamo-nos Debaixo De Vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na Luta Contra O Inimigo Malvado E No Nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A Vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que Eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Novo Dia Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Noite Meus Anjos Se Você Está Aqui Agora É Porque Sua Alma Também Busca A Ascensão Espiritual Então Junte-se A Nós No Canal Três Arcanjos Para Encontrar Conteúdo Inspirador E Se Conectar Com Os Seres Da Luz Hoje Eu Te Comigo Uma Oração Fortíssima De Combate Espiritual Para Afastar Da Sua Vida Energias Negativas Espíritos Impuros Sentimentos De Angústia E Mal Estar Fracasso Desânimo Aliviar As Dores Do Seu Corpo E Te Ajudar A Relaxar Dormir Bem E Atrair Muitas Coisas Boas Para O Seu Dia De Amanhã A Nossa Mente É Como Um Terreno Fértil Que Aceita Tudo Aquilo Que Plantamos Antes De Dormir É O Melhor Momento Para O Plantio Então Devemos Escolher Sempre Boas Sementes Nos Aproximando Da Força De Deus E Dos Seres Da Luz Vamos Juntos Então Nos Colocar Na Posição Orante E Conectar Se Com O Poder Divino Agora Deixe Seu Corpo Bem Relaxado E Imagine Que Ele Está Sendo Tomado Por Uma Luz Dourada A Luz Dourada De Cristo E Pelas Luzes Dos Santos Anjos Sinta Que Essa Luz Todo Esse Brilho Ilumina Você Te Rodeia Então Aceite Profundamente Esse Momento Respire Fundo E Se Solte Para Orar Em Profundidade E Unção Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Oremos Juntos Senhor Nesse Momento Me Coloco Diante Da Sua Divina Presença E Creio No Seu Poder Superior E Na Vida Eterna Peço A Sua Proteção E A Proteção Dos Seus Anjos Dos Seus Santos Para Combater O Inimigo Que Me Ronda De Várias Formas O Senhor Sabe Quais São Esses Inimigos Por Isso Eu Expulso Da Minha Vida Toda Energia Negativa Tudo Que Não Vem De Ti Senhor Todo Mal Que Espreita Os Meus Pensamentos O Meu Coração E Através Dessa Oração Renuncio O Que Não Te Não E Repito Que Eu Eu Crio Em Deus Pai Todo Poderoso Aquele Que Criou O Céu E A Terra Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Ele Nasceu Da Virgem Maria E Padeceu Sob Pons Pilatos Foi Crucificado Foi Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Mas Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Os Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há de Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Eu Crio No Espírito Santo Crio Na Santa Igreja Na Comunhão Dos Santos Na Remissão De Todos Os Pecados E Também Na Ressurreição Da Carne E Na Vida Eterna Amém Oro Agora A Oração Das Sete Forças Do Credo Que É Um Pedido De Deus Para Que Se Coloque Diante Das Milícias Celestes E Assim Nos Trazer Companhia Proteção E Força De Todo Mal Nessa Oração Muito Poderosa Para Fechar O Nosso Corpo Contra As Maldades Do Mundo E O Nosso Espírito Contra As Maldades Do Maligno Essa Oração Vem Como Um Poder Divino Expulsando Todo Mal Que Esteja Espreita Buscando Uma Brecha Para Entrar Na Minha Vida Nessa Oração Peço Refúgio O Criador Amém Oração Das Sete Forças Do Credo Salvo Estou Salvo Estarei Salvo Entrei Salvo Sairei São E Salvo Como Entrou Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Com João Batista Na Arca De Noé Eu Entro Com A Chave De São Pedro Eu Me Tranco A Jesus De Nazaré Eu Me Entrego Com As Três Palavras Do Credo De Deus Me Fecho Deus Na Frente Deus Na Guia Que Deus Seja Minha Companhia O Divino Espírito Santo Ilumina Os Meus Caminhos Me Livrando De Todo Mal E Inimigos Que Possam Se Opor No Meu Caminho Que As Sete Forças Do Credo Feche Meu Corpo Para Tudo Aquilo Que É Mal Jesus É A Minha Trindade Para Sempre Amém Nesse Momento Senhor Eu Exorcizo Da Minha Vida Tudo Aquilo Que Me Afasta De Ti E Que Tem Me Tirado A Paz Quero Renovar As Minhas Forças Dormir Tranquilamente Ser Abençoado Ser Abençoada Por Ti E Pelo Poder Da Espada De São Miguel Arcanjo Que Expulsou Satanás Peço A Ele A Todos Os Seus Anjos Celestes E A Seus Santos Que Estejam Comigo Cuidando De Mim Me Protegendo Hoje E Sempre Oro E Peço Também A Intercessão De São Bento Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílios Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente O Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vida Nesse Vale De Lágrimas Possamos Viver Louvando A Deus Se Você Tiver A Medalha Milagrosa De São Bento Segure Ela Agora Com Poder Autoridade E Unção E Repita Comigo A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me A Conselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofere Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me A Conselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofere Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofere Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre o Bem-aventurado Confessor O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vos Auxilio E Com A Intercessão De São Bento Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ladainha De São Bento Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvimos Cristo Ouvimos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Popilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santíssima Trindade Rogai Por Nós Sol Que Respondece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Será Fim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendemos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo De Vossa Proteção Ó Santo Pai Amado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O Inimigo Malvado E No Nome De Senhor Jesus Cristo Alcançai-nos A Vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Manda Teus Santos Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Santos Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Santos Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Santos Anjos Para Rodear Minha Vida Nesse Momento E Para Sempre Senhor Que Eu Possa Sentir Em Cada Decisão Em Cada Despertar Em Cada Oportunidade A Divina Proteção Dos Seres Da Luz E A Bondade Divina Sempre Me Orientando Amém São Bento Rogai Por Nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate São Rafael Traz-nos A Cura De Deus São Gabriel Mensageiro De Deus Traz-nos A Boa Nova Virgem Maria Mãe Dos Anjos Rogai Por Nós Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Boa Noite Meus Anjos Se Você Está Aqui Agora É Porque Sua Alma Também Busca A Ascensão Espiritual Então Junte-se A Nós No Canal Três Arcanjos Para Encontrar Conteúdo Inspirador E Se Conectar Com Os Seres Da Luz Hoje Eu Te Ouvido A Orar Comigo Uma Oração Fortíssima De Combate Espiritual Para Afastar Da Sua Vida Energias Negativas Espíritos Impuros Sentimentos De Angústia E Mal Estar Fracasso Desânimo Aliviar Aliviar Dores Do Seu Corpo E Te Ajudar A Relaxar Dormir Bem E Atender